A fila é grande. Os moradores da região do Horto Florestal em São Paulo esperam em média uma hora e meia para receber a vacina contra a febre amarela. Mas não desanimam, porque reconhecem a importância da prevenção. Acho muito importante, principalmente a gente que mora aqui na Zona Norte, né? Tem, no condomínio que eu moro lá, tem uns macaquinhos que ficam lá, então a gente ficou realmente com medo. É importante. Tem que se prevenir. É, que é bom, né? Eu acho importante, né? Esse mosquito aí, esse trem aí, pode prejudicar a nós. A vacina é indicada para pessoas a partir dos nove meses de idade que moram a, no mínimo, 500 metros do Parque da Cantareira ou do Horto Florestal. A expectativa da Prefeitura é vacinar cerca de 2 milhões e meio de pessoas. A forma de prevenção principal é a vacina, né? Mas também tem outras medidas, que é o uso de repelente, Hoje, é importante a questão do criador, né? Evitar a proliferação do mosquito, né? Mas a principal é a vacina. Até o momento, foram vacinadas quase 64 mil pessoas em quatro postos de saúde. Hoje, a Prefeitura ampliou o atendimento em mais 19 unidades básicas de saúde, totalizando 27 postos em toda a cidade. Na UBS Horto Florestal, as crianças compareceram em peso e mesmo com medo da agulha, não vão deixar a vacina de lado. Tá com medo de tomar vacina ou não? É, um pouquinho. Tá com medo? Pouquinho, né? Mas vai se vacinar mesmo assim? É importante, né? Tem que se prevenir, né? Senão, se ficar doente, piora, né? Pior do que tomar vacina. Aqui na entrada do Horto Florestal, a placa já avisa. Um dos parques mais conhecidos da capital paulista está fechado desde a manhã do último sábado, dia 21 de outubro. A medida foi tomada após exames confirmarem que o macaco encontrado morto no parque estava infectado pelo vírus da febre amarela. O parque da Cantareira, também na zona norte da cidade de São Paulo, permanece interditado ao público. De acordo com a Secretaria da Saúde, outros quatro macacos foram encontrados mortos no Horto Florestal. Dois deles estão sob análise para detectar a presença do vírus. Os outros dois, no entanto, não estão disponíveis para testes porque a decomposição foi muito rápida. A dose da vacina contra a febre amarela não está indicada para gestantes, mulheres amamentando crianças com até seis meses e pessoas com doenças específicas. Para agilizar o atendimento, é importante apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Os postos de saúde funcionam das oito da manhã às seis da tarde. Os endereços você confere no site saúde.sp.gov.br. Então é importante trazer a caderneta de vacinação porque é uma vacinação seletiva. É onde a gente analisa a caderneta de vacinação e indica a necessidade ou não de tomar vacina. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.